Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para mais um papo sinistro e assombrado, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Mary Stewart. Mary Stewart foi rainha da Escócia, foi rainha consorte da França e era queridinha dos católicos também na época para assumir o trono da Inglaterra. Ela era prima de Elizabeth I e foi Elizabeth I quem mandou executar Mary Stewart. Ela foi executada aos 44 anos de idade por decapitação a machado. Foi uma decapitação assim terrível, óbvio que nunca vai ser um fato leve de ser contado, de ser visto, porém a execução dela foi algo além do imaginado. Até as pessoas mais insensíveis que estavam presentes no dia da execução se sentiram muito mal com o que aconteceu. E eu vou contar para vocês porque que essa decapitação foi tão terrível assim, muito mais além do que fatos assim geralmente são. Por causa de todo esse contexto que nós vamos contar aqui para vocês hoje, essa história ela também envolve fatos sobrenaturais e até mesmo um exorcismo foi feito em um dos castelos onde Mary Stewart passou. Um suposto amante dela também, suposto porque isso não foi provado, também foi assassinado em um desses castelos, tá? De forma extremamente covarde e brutal e até hoje ele também é visto, né? O fantasma dele é visto perambulando ali por esses locais. Eu também vou contar essa história para vocês porque é uma história que rende arrepios até hoje. Gostam de um papo sinistro? Gostam, né? Gostam que eu sei. Então, por favor, gente, me acompanhem até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, já peçam aquele like que é tão importante para nós. A sua inscrição também nos ajuda muito. Por favor, compartilhem aí nas suas redes sociais, tá? Pelo WhatsApp também porque isso ajuda bastante, né? Que o nosso trabalho seja impulsionado. Peço também que vocês sigam, né? A gente lá no Instagram pelo arroba Mistérios do Tempo Oficial, tá bom? Por lá a gente também sempre posta ali os vídeos, né? Que estão aqui no canal, tá bom, pessoal? Então vamos conhecer um pouquinho dessa história aí sinistra, misteriosa e assombrada? Então vamos lá. Vlad é contigo. Solta a vinheta. Então, pessoal, para quem não conhece muito aí a história da rainha Mary Stewart, ou Maria I, né, da Escócia, como ela também é conhecida, a Mary, rainha, né, Mary Stewart, ela nasceu no dia 7 ou 12, isso é incerto, tá? 7 ou 12 de dezembro de 1542. E ela morreu no dia 8 de fevereiro de 1587, aos 44 anos de idade. Ela morreu na Inglaterra, tá? Por execução, por decapitação, por machado, amando da sua prima Elisabeth I. Elisabeth I, né, era filha de Henrique VIII. Então, no caso, a Mary Stewart, ela era sobrinha neta do rei Henrique VIII. Para quem não sabe, pessoal, o rei Henrique VIII foi o mandante, né, da execução, também bem conhecida aí da história, de Ana Bolena, que era sua esposa na época e também mãe da rainha Elisabeth. Olha, é uma família que literalmente fazem com que as cabeças rolem, né? Porque, olha, é um tal de parente, mandar executar parente ali, sem nenhum tipo de dó nem piedade. Para quem quer saber também um pouquinho da história ali de Ana Bolena, pessoal, recomendo um vídeo que nós fizemos, foi logo assim que a gente começou o canal, Mistérios de Rempton Court, confere lá, é um vídeo bem longo também, tem muitas histórias assombradas envolvendo Ana Bolena e esse castelo que é tão bonito, que é Rempton Court, tá? Então, assim, pessoal, a rainha Mary Stewart, ela era filha do rei James V e de Maria de Guise. O rei James V também é comentado aqui no canal em um vídeo, Escócia Assombrada Parte III, porque ele também foi o mandante da execução, não por decapitação, mas por uma execução muito brutal também, que foi da Lady Janet Douglas, conhecida aí como a Dama de Cinza, e essa história nós contamos na íntegra para vocês ali no vídeo, Escócia Assombrada Parte III. Confere lá essa playlist também, que é bem legal, tá bom, pessoal? A decapitação de Mary Stewart foi algo, como eu já contei aqui para vocês, comecei a contar aqui na introdução do vídeo, foi algo assim apavorante, tá? Nenhuma execução, obviamente, nenhuma decapitação é algo agradável, algo bonito de se ver, óbvio, porém a dela foi algo assim extremamente aterrorizante, por quê? Primeiro, ela não teve, né, digamos assim, a honra ou a sorte de ser decapitada pela espada, como foi o caso de Ana Bolena. Por que que pela espada, né, seria uma sorte para ela? Porque por esse tipo de execução, geralmente a morte é mais rápida. No caso da Ana Bolena, foi contratado um espadachim com uma espada muito afiada, então, ela praticamente não sentiu nada, foi aquele golpe certeiro, a cabeça dela já foi decepada e ali aconteceu, então, a execução dela. Só que no caso da Mary Stewart, ela foi executada a machado, ela teve dois carrascos, tá? Um deles, parece, pessoal, que foi, assim, extremamente brutal com ela, ela estava muito bem vestida, acompanhada ali pelas suas servas, porém, no momento em que ela chegou no cadafalso, um desses carrascos, então, a despiu de forma muito brutal, ele praticamente arrancou as roupas dela. Ela não ficou despida totalmente, ela ficou ali com as roupas, né, aquela roupa que é tipo uma camisola, que ficava ali por baixo do vestido, mas aquela roupa mais pesada foi tirada de forma muito abrupta e ela foi praticamente jogada no chão pra que ela, então, deitasse, né, em cima de uma espécie de um suporte, onde ficaria a cabeça dela, ela ficaria, então, com os braços estendidos pra frente e ali, então, seria desferido o golpe de machado. Só que um desses carrascos, pessoal, que ficou, então, responsável por fazer a decapitação, segundo a história, esse homem se ajoelhou ao lado de Mary Stewart e ele estava muito nervoso e ele pediu perdão pra ela pelo que ele estava sendo obrigado a fazer. Porque ali, pessoal, não estava sendo uma execução de qualquer pessoa. Não que ela fosse melhor do que alguém por isso, mas, querendo ou não, ela era uma rainha, né, ela era uma celebridade ali no reino, então, obviamente, o carrasco estava muito nervoso, pelo menos um deles e talvez seja por isso que a morte dela tenha sido tão brutal. Talvez até sem querer. Porque algumas pessoas falam esse golpe de machado acabou machucando muito ela porque ela não estaria bem posicionada. E outras pessoas já falam que é porque o carrasco estava nervoso mesmo, tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Geralmente, a cabeça, numa execução assim, ela tem que sair já no primeiro golpe. No caso da Mary Stewart, ocorreram três golpes de machado pra depois ela ser considerada morta. Então, o primeiro golpe de machado, ao invés de acertar o pescoço, acertou a parte de trás da cabeça dela. E isso causou ferimentos terríveis, né, na parte da frente, principalmente nos olhos, porque pela pancada, os olhos saltaram muito pra fora, mas ela não morreu. Então, as pessoas que estavam ali assistindo essa execução se sentiram muito mal, até mesmo aqueles, né, que gostavam de ver esse tipo de cena porque não esperavam que isso iria acontecer. Então, nesse momento, ela não morreu de imediato, ela gemeu bastante, muito sangue foi colocado pra fora. O carrasco não conseguiu, também, decapitar no segundo golpe, tá? Ele acertou o pescoço, mas não saiu. E no terceiro golpe, então, é que ela foi realmente decapitada. Nesse momento, aquele outro carrasco, que tinha sido mais brutal com ela, ali na forma, né, de agir com ela, ele pegou a cabeça dela, então, pelos cabelos e levantou pra que a população visse a execução. Nesse momento, pessoal, há algumas histórias que contam que ela estava usando uma peruca. Ela era conhecida, também, por ser uma rainha ruiva, assim como a rainha Elizabeth. Elas tinham longos cabelos, tá? Descritos aí como cabelos muito bonitos. Porém, nesse dia, foi falado que ela já não estava assim, que ela já estava com o cabelo muito curto e bastante grisalho, e que aquilo que ela utilizava no dia, na verdade, era uma peruca. As pessoas contam que, quando o carrasco levantou a cabeça dela pra que a população pudesse ver, ela ainda estava mexendo os lábios, porque ela morreu sussurrando palavras em latim, pedindo pra que Deus, então, recebesse a sua alma. Ela foi uma rainha que teve muita compostura até o último momento da sua morte, porém, ela teve até, digamos assim, um senso de humor antes, né, de ser decapitada. No momento que o carrasco puxou as roupas dela, ela se sentiu, obviamente, muito envergonhada, porque praticamente aquela camisola, mesmo tampando todo o corpo dela, ela era praticamente hoje o que nós usamos como lingerie, então, ela se sentiu intimidada, mas ela ainda brincou, ela disse que nunca tinha ficado assim na frente de tantos noivos, né, então, mesmo naquele momento, parece que ela teve aquele senso de humor. Assim que o carrasco levantou a cabeça dela, eles perceberam que tinha um barulho debaixo do vestido da rainha, e aí que entra uma parte bem triste da história, né, além de tudo isso que já foi contado, é que o cadafalso onde ela estava virou uma poça de sangue, porque assim, pessoal, o rosto dela ficou irreconhecível. De tantas, né, machadadas que ela levou até ela morrer, o rosto dela na parte da frente ficou totalmente desfigurado, como eu falei pra vocês, os olhos, a língua, os dentes foram praticamente todos projetados pra fora, e isso assustou muita população que já estava saindo em total silêncio. Quando as cervas foram recolheram o corpo dela, notando esse barulho, eles perceberam que embaixo das anáguas dela estava, então, um cachorrinho de estimação que ela tinha. Esse cachorrinho se recusava a sair do lado do corpo dela, ele ficou ali do lado do corpo, todo encharcado de sangue, até que, então, uma das cervas ali, com muito carinho, conseguiu tirar ele. Então, foi uma cena bem pavorosa mesmo. Então, pessoal, por tudo isso que aconteceu até hoje, o fantasma dela também ele é muito relatado, não só por funcionários dos castelos aonde ela morou e aonde ela ficou presa, mas também turistas. Turistas acabam vendo ela em vários pontos da Inglaterra e da Escócia. Depois de Ana Bolena, ela é o segundo fantasma mais relatado e também comentado por causa dos efeitos poltergeist que também envolvem um dos castelos aonde ela morou e que foi o castelo aonde esse suposto amante que ela tinha, que na verdade era um secretário pessoal dela, a gente já vai falar sobre isso, foi nesse castelo aonde, então, ele foi assassinado até hoje, eventos, poltergeist, parece que isso é reconhecido até pela rainha Elizabeth II nesse castelo. Então, tudo isso envolve ali uma carga muito negativa, uma carga de muito sofrimento. eu particularmente já dei minha opinião aqui pra vocês, eu acredito sim na vida após a morte, acredito sim que alguns espíritos ali mais apegados acabam ficando nesses locais e nós já vamos contar tudo isso pra vocês na íntegra, tá bom, pessoal? Também já peço novamente aquele likezinho se estiverem gostando porque isso, pessoal, ajuda muito o nosso trabalho. Quero agradecer também aos novos inscritos, aos comentários que estão sendo colocados nos grupos que nós divulgamos o nosso trabalho e também no próprio YouTube. Esses comentários eu peço pra vocês também que, por favor, né, se puderem deixar diretamente no vídeo porque isso ajuda bastante o YouTube a reconhecer o nosso trabalho. Peço esse apoio pra vocês, tá bom? Desde já a gente agradece bastante. Mary Stewart, ela foi casada, pessoal, três vezes e nenhum dos três casamentos trouxe pra ela felicidade, a não ser pelo segundo casamento que deu a ela um filho que mais tarde se tornou rei James VI, tá? Ela teve apenas um filho, mas há também uma história de gêmeos que ela teria abortado em uma das prisões que ela ficou e eu já vou contar isso pra vocês. Ela foi casada primeiramente com o rei da França, ficou pouco tempo casada com ele, Francisco II, logo depois que eles se casaram, que ele assumiu o reino, então ele acabou falecendo e a Mary acabou voltando então pra Escócia e lá algum tempo depois então ela acabou se casando pela segunda vez com o seu primo Henrique Stewart, mais conhecido como Lorde Dundley, tá? E o Lorde Dundley, pessoal, também acabou se tornando aí um dos fantasmas reconhecidos, tá? Por funcionários e até mesmo pela própria família real como um dos habitantes desses locais aonde eles moraram. Então a Mary, ela teve uma história de vida muito conturbada, muito triste, ela foi presa com apenas 24 anos e ela ficou presa 20 anos, ficou longe de sua família, ficou longe do seu filho, passou por inúmeras humilhações, mesmo sendo uma rainha, então até hoje ela é reconhecida como uma rainha mártir, tá? Tem pessoas que adoram ela até hoje, talvez muito mais do que a própria rainha Elizabeth I, que também é uma rainha bem conhecida e por ter lutado pelo seu povo. A Mary então no seu segundo casamento com o seu primo Henrique Stewart, né? O Lorde Dundley, ela não foi feliz, tá? Muito menos do que ela tinha sido no primeiro casamento porque o rei, o rei não, o Lorde, né? Dundley, ele era uma pessoa descrita como extremamente vaidoso, ocioso, famoso malandro, que ele também não queria nada com nada, traía a rainha aí pelos cabarets da vida, bebia bastante, a gente não tinha nenhuma responsabilidade com ela, mas mesmo assim dizem que ele era muito apaixonado por ela e ela não era tanto, e até a gente nem duvida disso porque um homem que a tratava dessa forma ia ser muito difícil mesmo ela ter um sentimento muito forte, muito forte por ele. Mas enfim, ela acabou se casando com ele, pessoal, só que o rei, o rei não, perdão, o Lorde, né? Que ele não era rei, ele era Lorde, ela era rainha. O que que acabou acontecendo? Ela começou a ter uma amizade muito forte com um homem, um músico italiano chamado Davi Rizio. O Davi Rizio também é conhecido como Davi Riccio, depende ali o país que ele é mencionado por causa da origem italiana que ele tinha. Ele era um músico muito popular, as pessoas gostavam muito dele, ele também era católico, a rainha Melri também era católica, né? Num país que já tinha ali súditos, né? protestantes muito assíduos também por influência da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, mesmo eles estando na Escócia. Então, assim, era aquela guerra, né? Protestantes versus católicos, cada um com sua fé querendo que ela fosse imposta, né? De qualquer forma. Então, a rainha Melri era católica, o Davi também era e o Lorde Dunley parece que já estava mais pro lado dos protestantes. E isso acabou incomodando bastante também ele, não só por causa da religião, mas porque ele dizia que a rainha era muito influenciada por esse amigo. E pessoas mais próximas dizem que realmente ela poderia ser. Tanto é que ele se tornou uma espécie de relações públicas pra ela. Então, eles viviam pra cima e pra baixo o tempo inteiro. Claro que junto com as damas de companhia da rainha, os pesquisadores, eles afirmam, tá? Afirmam que ela não teve realmente nada com ele, a não ser uma grande amizade, uma grande relação de confiança. Por que que eles afirmam? Eu não sei se eles encontraram algum tipo de diário, se é feito a base de testemunhos da época, eu não sei, mas eles afirmam que não. Que o que ela tinha com ele era uma grande amizade, mas isso incomodava muito então o esposo dela. A rainha Melri, pessoal, ela ficou por muito tempo no palácio de Hollywood House, ou então o palácio de Hollywood, como ele também é conhecido. Esse palácio, ele é a residência oficial da rainha Elizabeth II na Escócia. Então, ela costuma ir muito pra lá nos meses de junho e de julho, que é o verão de lá nessa época e ela costuma ficar lá. Mas algumas pessoas comentam que ela não gosta muito de ficar nesse castelo justamente por causa da fama de assombrado que ele tem e por causa de um possível efeito poltergeist que envolve a morte do Davi Rísio. O que aconteceu então, pessoal? Ali nesse castelo até hoje, esse quarto, ele é aberto pra visitação, ele era realmente o quarto da rainha Melri Stewart. Esse quarto, ele tinha uma espécie de uma sala privada que era onde a rainha costumava fazer suas refeições quando ela não queria descer pra sala de jantar principal. Quando ela tinha alguma reunião, quando ela estava indisposta, ela costumava ficar ali, até porque nessa época que aconteceu esse assassinato do Davi Rísio, ela estava grávida de sete meses do Lorde Dungley que já estava ali com as orelhas inchadas de tanto que as pessoas comentavam que esse filho poderia ser do Davi Rísio e ele começou a ficar com essa dúvida, o ciúme dele cada vez mais aumentou, então ele foi procurar ali alguns rebeldes, protestantes que já não gostavam muito da rainha e também não gostavam segundo relações públicas dela e ele então resolveu organizar um levante contra esse homem pra que ele fosse assassinado. Isso não demorou muito tempo, tá pessoal? Então em uma bela noite a rainha estava jantando nessa sala privada do quarto dela junto com o Davi Rísio que estava cantando uma música como eu falei pra vocês, ele era músico já bem conceituado na Itália, ele também tinha um parentesco ali com a Mary Stewart e então pessoal eles estavam ali jantando tranquilamente quando então o Lorde Dundley entrou junto com outros homens totalmente transtornado acusando a rainha de adultério na frente de todo mundo e então cerca de seis homens atacaram Davi Rísio na frente da rainha ele com muito medo em um momento de desespero se escondeu atrás dela que colocou então ali a sua autoridade de rainha que não foi respeitada, tá? ele acabou então sendo puxado de trás dela quase derrubaram a rainha quando ela tentou reagir apontaram uma arma pra barriga dela dizendo que ela iria levar um tiro e ela então com medo que machucassem o bebê realmente não teve o que fazer parece pessoal que foi uma cena pavorosa horrorosa mesmo de uma brutalidade de uma covardia tamanha porque ele foi atacado por cerca de seis homens ele se agarrou nas saias do vestido dela quase derrubando ela gritava muito o tempo todo as servas também muito nervosas tentando acalmar tentando botar a mão na frente dos olhos dela pra que ela não visse mas ela acabou então vendo boa parte dessa chacina ele foi apunhalado por adaga cerca de cinquenta e sete vezes ele já começou a ser apunhalado na frente dela até que puxaram ele pra uma outra sala que também ficava no quarto da rainha e lá terminaram o serviço jogando o corpo dele escadaria abaixo e deixando ele ali sangrando até a morte então assim pessoal o casamento dela já não estava bem nessa época depois disso tudo daí mesmo que a coisa piorou ela não tolerou ser acusada de adúltera pelo próprio marido na frente de todo mundo dizem que ele se arrependeu do que ele falou tentou se reaproximar dela mas ela não quis mais conversa com ele ficaram juntos realmente puramente por política e nada mais mais do que isso ela também se sentiu muito ameaçada ficando ali naquele palácio que é de Hollywood House então ela resolveu sair dali e ela foi direto pra um outro castelo que tem uma fama de muito assombrada também por ela que é o castelo de Edimburgo que fica próximo ali do castelo de Hollywood House ela saiu dali porque ela não queria mais ficar num lugar onde tinha acontecido isso e também porque ela não se sentia mais segura ali dentro daquele castelo então ela resolveu ir pra Edimburgo tá e cerca ali de um mês e meio depois dois meses ela acabou então ganhando o rei James V dentro desse castelo até tem uma outra lenda pessoal que eu não vou me aprofundar muito mas algumas pessoas comentaram na época que por causa de tudo isso que aconteceu ela teria dado a luz sim lá no castelo de Edimburgo porém que o filho verdadeiro tinha morrido no par ela por medo de causar ali um grande alvoroço na sucessão do trono teria então pego o bebê de uma criada que também estava ganhando o bebê no mesmo dia que ela lá no castelo de Edimburgo era um menino também tudo isso pessoal ficou muito na dúvida por causa de uma reforma que aconteceu lá no castelo de Edimburgo e que dizem que na parede numa das paredes próximas ali aonde a rainha Mary havia ganhado o bebê foi encontrado um esqueleto de um bebê e que ele era um menino então por que que ele estava emparedado ninguém sabe mas ele estava então pessoal toda essa covardia que aconteceu com o Davi Rizio ocorreu no palácio de Hollywood House e esse local é a nossa primeira parada sobrenatural aqui da história tá então o que que acontece esse castelo como eu falei pra vocês esse palácio ele é a residência da rainha Elizabeth II na Escócia ela vai pra lá mas ela não gosta parece que de ficar muito tempo ali resolve o que ela tem que resolver mas também fica isolada em uma parte do castelo e ela não visita essa outra parte que é liberada para o público que é onde fica ali o quarto da rainha Mary e essa famosa sala de jantar que foi onde aconteceu tudo isso então pessoal os funcionários alguns funcionários que não se identificaram lá as entrevistas mas que parece ainda trabalham lá eles afirmam que ali no quarto da rainha Mary tem uma mancha de sangue na madeira essa mancha de sangue parece que também está em um dos móveis que era da época e esse móvel também estava lá no dia desse assassinato essa madeira que fica no chão o assoalho ele é tampado ali por um tapete felpudo mas os funcionários sabem que essa mancha existe no momento de fazer a limpeza essa mancha está ali presente ela nunca saiu por mais que fossem colocados ali produtos de limpeza há uma mancha de sangue e eles afirmam que essa mancha é do Davi Rizio mas assim pessoal essa mancha ela não é o fato digamos assim mais assombrado dessa história há um evento considerado poltergeist que acontece todos os anos nesse castelo justamente coincidência ou não na época em que esse assassinato ocorreu manchas de sangue costumam brotar nos móveis nas tapeçarias nas cortinas no chão e essas manchas pessoal por mais que os funcionários limpem elas não saem elas não saem eles podem colocar ali N produtos de limpeza e eles não conseguem tirar e tem alguns funcionários que se recusam a ir naquela parte ali do castelo nesse período então quem faz a limpeza quem fica organizando são justamente os funcionários mais antigos que já conhecem mais a fundo essa história e que já não se impressionam tanto porém nessa época do ano em que essas manchas acontecem o castelo não abre para visitação geralmente acontece uma vez por ano e parece que essas manchas ficam ali por dias uma semana dez dias elas não saem de imediato e elas começam a sair sozinhas essa mancha que está ali permanente na madeira essa nunca saiu agora as outras manchas que são de sangue vivo é sangue vivo tá pessoal os funcionários falam que é sangue vivo dentro desse castelo desse palácio não é permitido filmar e não é permitido também nenhum tipo de fotografia as poucas fotografias que tem aí na internet ou são pessoas que tiraram ali sem ninguém perceber ou é do próprio castelo autorizado pela própria rainha ali para divulgação porque a gente sabe que esses castelos também para visitar pessoal também tem que ter um dinheirinho ali porque não é de graça eu não sei quais são os valores mas esse palácio de Hollywood House ele tem boa parte do palácio aberto para visitação só menos quando a rainha está então ali entre os meses de junho e de julho então essas manchas de sangue amedrontam até hoje as pessoas que trabalham lá mesmo aqueles que são mais antigos acabam ficando um pouco incomodados é óbvio porque ali se trata de um evento sobrenatural com certeza aquelas manchas não vão brotar ali do nada então um fundo ali mais misterioso com certeza há por trás disso tudo é um local que guarda energias muito pesadas as pessoas que vão ali visitar pessoas mais sensíveis já relataram que sentem fortes dores de cabeça e eles sentem presenças a temperatura despenca também que a gente sabe que dependendo a época do ano é um lugar mais frio mesmo mas quando a época do ano é mais quente a temperatura cair de repente é mais um indício de que algo sobrenatural está ali por perto a própria rainha Mary o Lorde Dunley e também o Davi Rício até porque tem um quadro tá pessoal no quarto da rainha Mary desse amigo tão querido que ela tinha que era o Davi Rício então tem esse quadro dele lá as pessoas reconhecem esse fantasma justamente pela fotografia ficar tão exposta então ela já foi vista principalmente subindo as escadas o Davi Rício já foi visto ali sempre lavado de sangue e o Lorde Dunley é muito visto nos jardins do castelo ele quase não é visto na parte de dentro mas ele é muito visto muito relatado que o fantasma dele vaga pelos jardins e nesse castelo também pessoal nesse palácio há uma outra figura fantasmagórica que eu acredito que não tenha nada a ver com a rainha Mary mas o nome dessa mulher seria Agnes Simpson essa mulher ela teria sido uma mulher muito perversa tá ela foi então ali executada por tortura condenada por bruxaria dizem que foi uma coisa também assim pavorosa porque eles levaram ela para o jardim do castelo tiraram totalmente a roupa dela deixaram ela nua sabe lá o que que foi feito com essa mulher totalmente despida ainda mais que ela era considerada uma mulher muito bonita então a gente sabe que todo tipo de abuso era cometido naquela época então o que eu sei é que ela teria sido morta por tortura pesada ela apanhou muito ela apanhou muito mesmo ela morreu praticamente pisada e ela então foi deixada ali no jardim do castelo por algum tempo até então que o corpo dela fosse recolhido e ela foi então enterrada como uma pessoa indigente mas dizem que ela estava totalmente desfigurada e é assim que ela costuma aparecer nos jardins do castelo e assim pessoal pessoas da nobreza não gostam de passear por aquele jardim porque já viram uma mulher nua com a pele muito manchada de sangue com cabelos vermelhos muito longos que faz jus então a Agnes a fisionomia que ela teria em vida mas quando ela vira para essas pessoas parece que ela está com o rosto todo ensanguentado totalmente desfigurada então ela é um fantasma uma aparição ali muito aterrorizante e as pessoas não gostam muito de passear pelo jardim desse castelo então é algo ali bem sinistro mesmo então pessoal falando um pouquinho ali do Lord Dunley ele também não teve uma morte ali muito boa não cerca de nove meses mais ou menos nove meses após a morte do Davi Rizio em que ele foi o mandante ele então pessoal também teve uma morte ali muito suspeita e que até hoje é uma morte bem comentada pelos pesquisadores aparece que em 2015 um grupo ali de pesquisadores teria até inocentado a rainha Mary parece que reuniram provas ali que ela não teria sido a mandante do assassinato do esposo porque como eu falei para vocês o casamento deles era praticamente de fachada e depois da morte do Davi Rizio é mesmo que a coisa piorou como eu contei para vocês também o Lorde Dunley ele era um homem muito mulherengo não respeitava a mulher que ele tinha em nenhum aspecto e vivia nos cabarés vivia ali com várias mulheres ali naquela época também não tinham meios de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis e nessa época então a doença que mais reinava ali e que denunciava pelas feridas pela queda de cabelo era a sífilis e ele já estava ali extremamente contaminado por essa doença então o que aconteceu pessoal quando a rainha ganhou o bebê ele então já estava ali demonstrando essas características dessa doença então ele acabou morando em outro lugar uma propriedade ali deles também próximo da onde a rainha estava e ele levou então o seu fiel escudeiro para fazer a proteção dele era uma espécie de rancho um rancho muito bonito né obviamente um Lorde não iria morar em qualquer lugar ele então resolveu pegar um pouco do ar puro do campo para ver se ele melhorava já estava fazendo alguns tratamentos ali com ervas mas ele estava assim já extremamente deformado da doença dizem que ele estava assim em um estado muito crítico mesmo mas o que aconteceu em uma bela noite ocorreu uma explosão teria ocorrido uma explosão nesse rancho onde ele estava e ele e o seu escudeiro foram encontrados mortos próximos de um pomar com as roupas de dormir elas estavam assim em uma posição que ele já estava uma metade do corpo já estava ali totalmente nu e a outra parte estava para cima aquelas camisolas já estavam muito levantadas mas parece pessoal que essa explosão teria sido uma fachada e que eles teriam morrido por estrangulamento porque a forma como o corpo os corpos foram encontrados deu a impressão que eles haviam sido arrastados de dentro de casa porque as roupas estavam levantadas e a parte de trás do corpo deles estavam muito suja eles estavam muito sujos de terra como se eles tivessem realmente sido arrastados porém quem levou a culpa dessa morte a rainha Mary Stewart que na época parece que já não demonstrava mesmo nenhum tipo de afeto pelo esposo gostou muito de saber que ele estava com uma doença e que ele teria que ficar longe pelo menos isso foi o que o pessoal comentou na época e eu não duvido como é que ela vai deixar uma pessoa assim encostar nela depois de tudo isso que ele fez não só pela doença mas por tudo que ele fez para ela e para o amigo dela que morreu aparentemente de uma forma ali muito brutal ele foi imagina 57 facadas na frente dela ela quase perdeu o neném o parto dela inclusive pessoal não contei para vocês mas o parto dela foi adiantado por causa desse evento porque ela ficou muito nervosa e o bebê acabou então nascendo um pouco antes do tempo e é onde aquela história também ganhou um pouquinho mais de força uma história não comprovada que ela então teria perdido o bebê e teve então o bebê da criada mas isso até então é uma lenda tá bom então assim o corpo do Lorde Darnley foi encontrado nessas circunstâncias e várias pessoas então que já eram contra a Mary Stewart começaram então a mover ali alguns levantes contra ela e ela começou a ficar muito preocupada com isso a situação dela piorou muito pessoal porque quando o Lorde Darnley foi encontrado morto uma outra pessoa que era próxima da rainha foi acusado no princípio de ter mandado matar e ela então acabou se casando com esse homem dois meses depois então ali quem respeitava um pouco ela naquela região mesmo sendo protestante acabou ficando com dúvidas do caráter dela e acharam realmente que ela tinha alguma coisa a ver com a morte do marido porque o principal suspeito acabou se tornando então o terceiro marido dela esse homem se chamava pessoal o terceiro esposo da rainha se chamava James Hepburn ele era o quarto conde de Botwell então dois meses depois ela acabou se casando com esse homem muitas pessoas falaram que foi uma atitude muito impensada da rainha até porque ela também não era apaixonada por esse homem ela na verdade estava em busca de proteção ela acreditou que ela poderia estar protegida ela foi então morar no castelo desse conde que é o castelo de Botwell e foi esse castelo pessoal que precisou ser exorcizado esse castelo após a morte da rainha e também a morte do quarto conde porque ele fugiu para um outro local e acabou sendo pego e também foi executado algum tempo depois dela ela morreu primeiro do que ele então esse castelo até hoje os funcionários ali daquela região os turistas estavam relatando que viam muito a rainha Mary subindo e descendo as escadas de forma repetitiva muitas vezes ela estava ali com roupas masculinas e que o conde de Botwell também é visto ali junto com outras figuras nobres que são descritas ali dessa forma por causa da roupa de época que eles utilizam e ali parece que eventos sobrenaturais aconteciam assim de uma forma muito violenta e o que acabou acontecendo um sacerdote foi chamado para fazer um exorcismo no ano de 1980 parece que depois desse exorcismo as coisas se acalmaram um pouco por ali mas ele é um local ali um pouco evitado pelas pessoas da região as pessoas que não moram ali que gostam de assuntos assombrados como vocês e eu com certeza vão ali para ver ver se eles conseguem pegar para conhecer um pouquinho da história enfim então ele é muito visitado hoje por equipes paranormais que já foi comprovado ali por aparelhos que existe algo a mais ali sim que o exorcismo amenizou um pouco a situação mas que os supostos fantasmas ainda habitam esse castelo então assim pessoal a rainha acabou se casando com esse homem só que pouco tempo depois dizem essa história não é comprovada que ela acabou engravidando de gêmeos ela então acabou sendo presa o conde conseguiu fugir mas ela foi presa pelo seu meio irmão o Sir William Douglas ele era filho só por parte de pai do rei James V que era o pai da Mary Stills ele então teve esse filho considerado ilegítimo mas que sonhava também com o trono da Escócia e o que aconteceu então esse homem tinha muita inveja da irmã dele e acabou organizando esse levante ela foi presa foi levada para esse castelo de Lock Leaven onde ela ficou presa por algum tempo só que ela era uma pessoa muito carismática e o próprio irmão de William Douglas acabou ajudando ela a fugir só que ela foi reconhecida pelo barqueiro voltou novamente para a prisão dessa vez foi para uma torre eu vou mostrar aqui a foto para vocês dessa torre aonde ela ficou sem nenhum tipo de conforto e ali então ela teria tido um aborto desses gêmeos que já não estava tão no início da gestação parece que eram dois meninos e eles estão enterrados na ilha aonde fica esse castelo e também são vistos junto com o fantasma de Mary Stewart que parece que vaga pela ilha em busca desses filhos gêmeos porque ela no fundo se sentiu muito culpada por ter perdido esses bebês porque ela não assinava a abdicação do trono de jeito nenhum ela já estava afastada do primeiro filho dela que estava com cerca de um ano um ano e meio de idade quando ela foi presa e ela não aceitava abdicar do trono dela o que aconteceu então pessoal depois que ela perdeu esses bebês essa história não é comprovada mas assim é relatado depois que ela perdeu esses bebês ela teve que assinar então ali um documento abdicando do trono porque eles estavam ameaçando o filhinho dela o James que depois tornou James sexto da Escócia e primeiro da Inglaterra então ela acabou ali ficando muito preocupada com ele que já estava na mão de pessoas estranhas sendo criada por protestantes que era uma religião diferente da dela então isso acabou deixando ela muito preocupada ela já estava com uma depressão pós-parto muito forte tinha perdido muito sangue nesse aborto e ela acabou então no momento de fraqueza e preocupação pelo filho assinando esse documento que mais tarde ela tentou refogar porque cerca de dois anos após que ela já estava presa nesse castelo de Lockleaven ela finalmente conseguiu fugir reuniu alguns homens ali pra que então ela pudesse tentar conseguir o trono dela mas ocorreu uma chacina os homens ali perderam muito feio ela ficou novamente sozinha sem saber pra onde ir ela não queria voltar pra França porque também tinha medo de ser pega por lá então ela resolveu procurar quem? sua prima Elizabeth I as duas sempre se comunicaram muito bem por cartas tinham até uma certa amizade uma simpatia uma pela outra só que como todo mundo sabe pessoal rainha Elizabeth I ela foi considerada por muito tempo ilegítima depois da decapitação da mãe dela da Ana Bolena o rei Henrique VIII então se casou com outra mulher teve o filho homem que ele tanto queria e ó esqueceu da filha mulher que ele acabou tendo com a Ana Bolena porque ele dizia que não era filha dele né o que muitas pessoas afirmavam logo de cara que não tinha como não ser porque ela era a cara dele era muito parecida fisicamente com o pai e ele não queria uma filha mulher mas foi uma filha mulher que aí governou a Inglaterra por 44 anos uma mulher de pulso muito firme poderia ter ali os mais variados defeitos mas defendia muito a sua nação tanto que hoje ela também é vista assombrando aí os castelos da Inglaterra principalmente o de Windsor aonde a própria rainha Elizabeth II já viu ela várias vezes mas isso é história para um outro vídeo tá pessoal então enfim a Melrie acabou indo procurar ajuda da sua prima só que nessa época ela deu um tiro no pé ela cavou a sua própria cova porque a relação das duas já estava muito abalada porque quando a rainha Elizabeth I assumiu o trono muitas pessoas não queriam que ela assumisse porque a Inglaterra ainda tinha muitos católicos e eles torciam para quem? para a Melrie Stewart então a rainha Elizabeth I também tinha muito medo da rainha Melrie acabar conquistando ali o seu povo e acabar assumindo o seu trono caso ela viesse e sofrer algum atentado porque pela linhagem real ela também tinha essa possibilidade porque ela era sobrinha neta de Henrique VIII então isso tudo deixou a rainha com muito medo de ampará-la mas ela acabou então aceitando ela deu exílio para Melrie Stewart só que esse exílio na verdade era uma prisão de luxo ela ficou presa em vários castelos da rainha Elizabeth I com todo o conforto possível mas ela ficou presa por 20 anos e o que aconteceu pessoal? muitos pesquisadores falam que também por ingenuidade e também por pouco preparo político porque a Melrie Stewart desde novinha ela assumiu o trono da Escócia digamos assim com 6 dias de vida que foi quando o pai dela morreu então o que aconteceu? ela não foi preparada para ser uma líder política diferente da Elizabeth I ela não tinha um pulso político ela foi uma criança criada com muito mimo era uma princesa literalmente uma princesa delicada uma porcelana e a Elizabeth I ela já tinha esse jogo de cintura ela já tinha mais astúcia ela era politicamente preparada porque desde muito cedo ela se interessou pelas políticas do reino diferente da Melrie Stewart que foi criada para ser esposa de um rei e não propriamente uma rainha como ela era muitas pessoas falam que ela era uma pessoa muito ingênua extremamente carinhosa só que outras pessoas já falam que na verdade ela era muito astuta também que ela usava muito dessa fisionomia angelical mas que no fundo ela estava articulando ali mas se for para você parar para pensar no ponto de vista dela ela estava se defendendo de certa forma porque a rainha Elizabeth I como eu falei deixou ela presa nesses castelos ela não tinha liberdade nem para ver o filho então que vida essa mulher tinha ela estava ali ainda muito jovem com 40 44 anos de idade ela foi executada ela perdeu uma vida inteira dentro de castelos com todo conforto mas era uma prisioneira então a família dela que estava na Escócia estava então articulando um plano para libertar a Mary Stewart só que para libertar a Mary Stewart a rainha Elizabeth precisaria morrer porque ela não autorizava a saída dela do castelo então o que eles fizeram eles conseguiram trocar algumas cartas com a Mary Stewart que achou que não estava sendo vista porém um homem de confiança da rainha desconfiado ali com esse entre e sai de cartas começou então a ler essas cartas antes de chegar na mão da Mary Stewart ali foi descoberto então que eles estavam organizando um atentado para matar a rainha Elizabeth para que a Mary fosse libertada e assumisse o trono da Inglaterra o que aconteceu então pessoal a rainha descobriu essas cartas e em uma delas a Mary Stewart concordava com a família dela que ela dava sim a autorização para que a rainha fosse morta porque ela precisava ganhar a liberdade dela ver o filho novamente e também assumir o seu lugar na Inglaterra porque parece que agora ela também já estava querendo esse trono que a amizade que ela sentia pela rainha na verdade já estava se tornando ali algo muito doentio até porque as duas elas se tratavam ali com respeito mas tanto uma quanto a outra elas já tinham ali um sentimento de muita raiva interna que não era extravasada então pessoal ali foi o fim da Mary Stewart porque a rainha descobriu então muito pressionada pelos seus ministros porque logo que a rainha Mary foi para o castelo junto com a rainha da Inglaterra a rainha então percebeu que haviam duas coroas para um único reino e isso começou então a gerar muito burburinho ali entre seus ministros que estavam o tempo todo buzinando para que ela fosse executada logo de início e ela não aceitava tanto é pessoal que ela não foi executada logo no início demorou 20 anos para ela ser executada justamente porque a rainha Elizabeth I não queria isso queria que as coisas fossem resolvidas de outra forma mas não foi assim que aconteceu quando ela leu essa carta então ela autorizou a execução da rainha Mary Stewart não teve mais conversa mas mesmo assim parece que ela chorou muito depois que ela assinou esse documento aonde ela autorizava a execução por decapitação dizem algumas pessoas que duas horas após ela ter assinado ela se arrependeu mandou os cavaleiros irem atrás desse documento mas já foi tarde demais e quando chegaram lá ela tinha acabado de ser executada dizem que a rainha Elizabeth I gritava muito no outro castelo que ela tinha sido induzida que ela tinha no momento de fraqueza aceitado a decapitação mas era uma coisa que ela tinha se arrependido muito mas alguns dias depois também parece que ela falou que ou ela executava a prima ou a prima a executava e a Inglaterra precisava dela então alguns dias depois parece que ela já retomou ali a sua plenitude digamos assim e concordou com o ato que ela tinha autorizado então assim pessoal como eu falei no início para vocês foi uma decapitação pavorosa no terceiro golpe de machado é que ela conseguiu ser decapitada então muito sangue foi jorrado por ali as pessoas que estavam ali próximas saíram horrorizadas foi uma cena muito, muito feia de se ver então são lugares que ficaram muito marcados muito marcados por sofrimento por assassinatos e esses locais até hoje são ditos como assombrados principalmente o castelo de Lockleaven que foi aonde ela teria perdido esses gêmeos o castelo então ali o palácio de Hollywood House que é onde acontece esses fenômenos e também pessoal outros locais aonde ela passou um outro local também muito assombrado dizem pela rainha Mary é o Haycock Hotel esse hotel eu acho que é assim que se pronuncia o nome tá pessoal ele fica em Wainsford na Inglaterra até hoje ele é aberto tá pra hospedagens tem partes ali pra não dizer praticamente ele inteiro ele é original da época e dizem que a rainha se hospedou ali e ela é vista ali próximo aos jardins do castelo dizem que ela já estava muito nervosa porque ela sabia que ia ser executada então é um local onde guardou ali os momentos iniciais que ela soube que iria morrer e esse local ali pessoal ele é muito assombrado não só por ela mas por outras pessoas da nobreza que já passaram por ali também a rainha Mary Sears ela foi então executada no castelo de Fotheringay eu acho que é assim que se fala me perdoem por favor se eu estiver errado mas eu acho que é assim em Fotheringay tá onde ele foi existe ainda hoje uma parte do local aonde ela foi executada ela é até protegida por uma cerca essas pedras são originais da época e parece que justamente ali ela foi então executada e essa área ela é protegida e esse local pessoal também é um local onde fortes eventos sobrenaturais acontecem a rainha novamente é vista por ali tá então é um local onde tem muitas histórias quedas de temperatura vultos gemidos é uma mulher muito parecida com ela é vista andando por ali sempre muito pensativa com um rosário na mão que era o que ela usava e esse rosário até faz pouco tempo ele foi roubado tá pessoal ladrões conseguiram furtar esse rosário que tem aí né uma história é um valor histórico ali muito forte que infelizmente foi perdido então ela é vista com esse rosário também nesse local então assim pessoal a nobreza tem muitas histórias assombradas justamente porque são locais que carregam esse tipo de memória execuções por decapitação é muito sofrimento são muitas privações eles eram extremamente ricos mas eles também perdiam muita coisa boa da vida deles em nome de uma coroa então hoje a rainha Melri ela é vista assim como uma rainha mártir que lutou pela sua religião como lutou pela sua coroa e que ela teria sido morta injustamente porque tem pessoas que falam que ela não planejou a morte da rainha outros falam que ela planejou sim mas foi pra poupar a sua própria vida que ela estava apenas se defendendo então deixo aí pra vocês essa pergunta rainha Melri Stewart era inocente não era inocente esses locais onde eu passei pra vocês que são assombrados eles são mesmo isso é fruto da imaginação das pessoas eu vou dar minha opinião acredito sim não duvido que principalmente castelos medievais sejam ainda habitados por espíritos que não desapegaram daquela época ali de glória que eles tinham tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado um pouquinho foi uma aula de história também não deixou de ser tá e eu peço novamente aquele like de vocês a inscrição também e nos sigam aí na nossa rede social a gente hoje tá somente com o instagram segue lá então arroba mistérios do tempo oficial tá bom se puderem também compartilhar esse vídeo ajuda muito o nosso trabalho tá certo pessoal foi um prazer enorme estar com vocês é sempre um prazer enorme um beijo grande e até a próxima tchau tchau tchau